Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Mas pessoal, hoje eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Na próxima quinta-feira, nós vamos fechar um pacotão com três cursos de VIP, Segurança VIP Internacional, cursos esses com reconhecimento internacional. Inclusive, é um grande sucesso na Europa e na América, ok? Estamos falando do curso Antiterrorismo, o curso VIP Protection, que tem uma certificação internacional, o curso Close Protection, também com certificação internacional. Esses três cursos, a gente vai fazer um pacote para oferecer para você, para você levar os três juntos por um preço inacreditável. Esses cursos, realmente, eles não são baratos, você adquirindo eles de forma separada, tá? Mas antes de falar de valores, eu quero que você, o maior valor que eu entendo é o conhecimento de você carregar no seu currículo, né? Ter uma certificação ali a nível internacional. Vou apresentar para vocês aqui o curso, tá? Para você poder, os três cursos, na verdade, para você poder ver quanto de valor que isso vai agregar para você no seu currículo, tá? Visto que muitas empresas, elas são multinacionais, outras trazem, quando chegam pessoas de fora, eles precisam de ter uma segurança com a certificação internacional, isso vale muito para você. Ó, primeiro curso aqui, que eu vou apresentar para você, é o VIP Protection. Aprenda hoje o protocolo europeu e norte-americano de segurança VIP. Esse curso aqui, ele só era liberado para militar. Hoje, ele está liberado aqui também para civis poder fazer. Olha só, além do curso, do certificado, né? Você vai ganhar um brevê, cara, um brevê emborrachado, show de bola. Um brevê, né? Não sei se é emborrachado, acredito que é emborrachado. Um brevezinho para você colocar aqui que comprova que você fez esse curso. Isso aqui vai no seu certificado, esse VIP Protection Certification, né? O brevê para você, que você vai receber. É, lógico, você vai pagar só o frete para levar para você. Mas o brevê, você não vai pagar pela confecção dele, tá? Isso aqui é uma empresa parceira nossa, tá? Esse curso aqui é de uma empresa parceira nossa, que a gente já trabalha há algum tempo. O pessoal vem pedindo, pô, faz uma promoção aí, né? Para a gente poder levar os cursos. A gente conseguiu fechar esse pacote com essa empresa para poder fechar os três cursos para você. Só vai participar dessa promoção quem estiver no nosso grupo VIP no WhatsApp. O link do grupo VIP está aqui na descrição, aqui abaixo, ok? Mas presta atenção aqui, olha o certificado que você vai ter. Esse aqui é o certificado que você vai ganhar após a conclusão do curso, que vem a assinatura do instrutor. Aqui é o brasão da empresa dele. O certificado internacional, que eu falei para vocês, que vai aqui no canto superior direito. Aqui tem o CNPJ da empresa, VIProtéticos, tudo certinho aqui, assinatura, né? Esse é o certificado desse curso aqui, olha. Como posso usar meu certificado? O certificado de conclusão do curso é válido em todo o Brasil e serve para várias finalidades. Extensão universitária, serve como horas complementares, né? Enriquecer seu currículo, avaliação em empresas em processo de recrutamento e seleção, avaliação para promoções internas das empresas, gratificações adicionais conforme o plano de carreira, concursos públicos mediante a verificação digital, provas de títulos mediante a verificação digital. Isso aqui é usado muito em provas de títulos, quando tem, igual, agente penitenciário, que agora é policial penal. Eu trabalho muito aqui, no meu estado, por exemplo, trabalho com carros temporários. Então, tem aquele concurso de títulos ali, onde você apresenta ali que você tem certificação internacional, que você tem mais cursos na área de segurança. Isso aqui ajuda a contar muito para você passar numa seleção dessa. Seleções de mestrado, doutorado e diversas outras necessidades. Além de tudo, você vai ganhar esse e-book aqui, né? De bônus para você. Mas esse aqui é apenas um dos cursos, tá? Agora, vamos para o segundo curso. O segundo curso é esse aqui, curso antiterrorismo. Cara, uma preocupação internacional que se tem é com o terrorismo. Então, isso aqui é uma especialização em combate ao terrorismo. É um curso de antiterrorismo. Você imagina você com a certificação dessa. Algo que era somente liberado para militares, só militares que faziam esse curso aqui, militares do exército, militares policiais militares, polícias especializadas, que tinham acesso a esse curso aqui. E agora ele está liberado também para civis. Ou seja, nós da área de segurança privada também podemos fazer o curso antiterrorismo. Imagina você, no seu currículo, o diferencial que vai ter para você ter um curso antiterrorismo no seu currículo. Esse aqui é o segundo certificado que você vai ter. Curso de uso exclusivo militar. Finalmente teve a venda liberada para civis. Entenda por que ele está sendo tão procurado. Cara, esse curso aqui é sucesso tanto na Europa quanto na América. Ele é muito feito lá pelo pessoal, principalmente o pessoal que fala a língua portuguesa. Que os portugueses lá gostam muito de fazer esse curso aqui antiterrorismo. Que na Europa você sabe como é esse problema de terrorismo. Aqui no Brasil tem muito terrorismo. Porém, não é classificado como terrorismo. Lá não. Lá, qualquer coisa de ameaça à vida, poucas coisas já é colocado como terrorismo. Então, você imagina você ter uma certificação dessa aqui. A empresa poder apresentar para os seus clientes que tem um profissional qualificado com curso antiterrorismo. Isso aqui vai valer muito no seu currículo, cara. Ó, esse é o certificado, tá? Um certificado bonito, né? Que vem aqui com a assinatura do instrutor, com o CNPJ, tudo certo aqui. Tem um QR Code para confirmar a autenticidade, carga horária. Ó, tudo certinho aqui o certificado. Esse aqui é o segundo certificado que você vai estar, você participando desse treinamento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pessoas de várias forças fazem, né? Esse curso. Vem também um brevê, né? Não é emborrachado, para ver que ele é bordado. Muito bonito, para você ter o seu brevê, para você guardar com você. A empresa permitir que você use também, você poder usar. Ou os militares usam, né? Eles fazem o curso deles e eles ganham o brevê, eles usam. Então, você vai ter o brevê também, gratuito, sem pagar nada pelo brevê, né? Lógico, você vai ter que pagar o frete para chegar até você, que isso é o normal. Então, esse curso antiterrorismo, cara, ele é muito requisitado, ele é muito procurado. Ele é, o pessoal tem feito muito esse curso aqui. Meus alunos fazem ele. Esquece esse valor aqui, tá? Esse aqui é o valor só dele, tá? Esquece esse valor. Nós vamos ter um valor exclusivo para nós, tá? Fechei com o instrutor lá dessa empresa. Ele vai fazer para nós um valor exclusivo, fechando o pacote com os três cursos. O terceiro curso é o curso Close Protect, também uma certificação internacional, tá? Ele foi todo traduzido do inglês para o português. É um curso conhecido internacionalmente, tá? É uma exigência lá fora para profissionais de segurança privada que trabalham com segurança VIP ter essa classificação no seu certificado. Então, esse é mais um curso. Aqui você pode ver que o valor dele está em euro, 297 euro. Mas não se preocupe com o valor. O pessoal que estiver participando dentro do grupo VIP vai levar esses três cursos. Não é esse valor aqui também. Fique despreocupado. Despreocupado. Entre no grupo VIP, no link que está na descrição desse vídeo, que você vai ter acesso a esse pacotão aqui com três cursos, três certificados. Vai ganhar brevê para você poder guardar de recordação, poder usar, se a empresa permitir. Tudo por um preço inacreditável. Na hora que eu te falar o valor, você não vai acreditar que você vai ter acesso a esses três cursos por um valor tão baixo quanto esse. Mas, só para quem estiver dentro do nosso grupo VIP no WhatsApp. O grupo VIP já está liberado a entrada para você. O link está aqui na descrição para você poder entrar. E essa promoção vai acontecer em um único dia, que será quinta-feira que vem. Na próxima quinta-feira, eu vou liberar para você o link para você poder fazer a sua inscrição e ter acesso a esses três cursos para você. Que é o curso VIP Protection, o curso Close Protection e o curso Antiterrorismo. Três cursos de reconhecimento internacional para você poder fazer nesse pacotão. Está aqui, Combo Elite Pro Segurança VIP com esses três cursos. Aqui já é uma página onde oferece a inscrição para esse curso, para os três cursos. Você vai ver que aqui, ele já está em uma promoção bem bacana. Eu mostrei aqui embaixo. Aqui, a promoção está por R$597. Se você quiser comprar hoje, a Adila não quer esperar para quinta-feira e entrar em contato comigo, vou te passar o link que você vai pagar isso aqui. Mas não vale a pena você ser tão ansioso assim, porque isso aqui já é uma grande de uma promoção. Você vai pagar muito mais barato. Você vai fazer um investimento muito menor do que esse valor aqui por esses três cursos. Então, se você quer cuidar melhor da sua carreira aí na área de segurança privada, ser um profissional diferenciado. Não ser mais um profissional apenas com básico. Não ter mais nada para oferecer ao mercado. A gente quer tanto do mercado, a gente quer tanta valorização do mercado, mas a gente tem que começar a valorização a partir de nós. E hoje é essa a oportunidade que você tem de adquirir esse grande pacote aqui com três cursos, com reconhecimento internacional, por um valor muito abaixo. E só vai participar quem estiver no nosso grupo VIP. Você não vai me ver colocando o link de inscrição no Instagram. Você não vai me ver colocando o link de inscrição no Facebook, aqui no YouTube. Você não vai ver eu colocando o link de inscrição. O link de inscrição com preço promocional apenas para quem estiver dentro do nosso grupo VIP. Porque dentro do grupo VIP, nós vamos passar informações importantes que você precisa saber. Tem um horário certo e que começa e termina ali a promoção. Então, você não pode, não posso ficar aqui mandando link aqui para um para outro. Não, é só para quem quer participar mesmo, que vai participar do começo ao fim de toda a promoção que a gente vai fazer. Quarta-feira a gente começa liberando o valor. Dentro do grupo VIP, nós vamos liberar, informar o valor dessa promoção, desse pacote com três cursos. E na quinta-feira, nove horas da manhã, já começa as inscrições para esse super pacote, onde você vai levar os três cursos para um valor muito abaixo do que é aplicado. Ainda vai ganhar esses dois brevês de dois cursos aqui, mais o e-book que você vai receber de bônus. Então, são cursos que vai valorizar muito o seu currículo. Vai fazer uma grande diferença. Vai mudar você de patamar de profissional da área de segurança privada, onde você passa a ser um patamar muito mais avançado na área de segurança privada. E você não pode perder essa oportunidade que vai ser única e exclusiva para quem estiver no nosso grupo VIP. Beleza? Vou passar mais um pouco aqui, para relembrar você aqui, que você vai levar o curso VIP Protection, Close Protection e Antiterrorismo. Exclusivo para quem estiver dentro do nosso grupo VIP. Então, não perca tempo. O recado foi dado, o convite é esse. Venha participar do nosso grupo VIP. Não se esqueça, no link da descrição, e eu vou colocar daqui a pouco um comentário também fixado com o link para você se inscrever, para você clicar e ir direto para o nosso grupo VIP. Nosso grupo VIP no WhatsApp, exclusivo para essa promoção aqui. Está feito o convite para você. Te aguardo lá no grupo VIP. Um forte abraço.